Assim, meu jeito matuto, meu estilo bruto Minhas mãos calejadas já explicam tudo Eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo Eu sei que sou mal educado, bem desagitado Meu cheiro é do gado, o meu amor é meu cavalo Só ando montado e bem-vindo ao meu mundo Oi, se a boiada não te incomoda E monta em meu cavalo agora E tem o mundo cada vez lá fora Oh, bem-vindo ao meu mundo Meu jeito é matuto O meu estudo é pouco Mas o meu amor é muito E bem-vindo ao meu mundo De cavalo e boiada Vem ser minha raqueirinha Vem ser minha raqueira Vem ser minha raqueira Oh, bem-vindo ao meu mundo